Música Oi, oi pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, que aqui tá tudo bem, graças ao Senhor Jesus, graças a Deus E hoje pessoal, estamos aqui nessa segunda-feira, 11 de março de 2024, para fazer mais uma gameplay animado de escape aí no Youtube O escape, galera, que a gente vai fazer, é aquele escape que a gente fez aqui já no canal também Se vocês não acompanharam, pode acompanhar que o vídeo também tá bem legal É o mesmo jogo, né, que a gente já havia feito aqui, 24 Então pessoal, vamos lá, aqui então, fazer essa gameplay aqui novamente no canal Bom pessoal, então vamos lá, a gente tem que escapar aqui então, do ladrão de brinquedos aqui do Roblox E lembrando que ele tá procurando por nós, né, porque a gente tá sendo procurado, né pessoal, olha só Vamos dar o start aqui na nossa gameplay E olha só, a gente tá sendo procurado A gente, vamos aqui no começo do jogo Aqui temos uma ventilação, né pessoal A gente vai entrar nessa ventilação E a gente vai tranquilo, só caminhando Aqui não tem nenhuma armadilha, tá tudo certo E aqui, olha só, tem uma lousa aqui, escrito procurando por Felipe GameHg Ó, tão procurando por mim E eu tenho que fugir, galera, eu tenho que escapar Eu não posso deixar que ele me pegue Eu tenho que escapar daqui o mais rápido possível Então a gente entra aqui na geladeira Olha só essa geladeira É uma geladeira e eu escorreguei Ó, eu fui escorregando até chegar aqui E bom pessoal, a minha missão é escapar Então a gente tem que escapar aqui, galera, com sucesso Sem errar Então vamos lá, né galera, vamos fazer isso então, né Olha só, o que aconteceu com esse menino aqui, olha só Esse menino tá preso dentro aqui dessa cápsula E eu não sei como é que solta ele Não tem como soltar ele ali E aí tem outro menino ali também, olha só Eles ficaram presos ali dentro Só que eu não sei, galera, como eles foram parar ali dentro, né galera Bom pessoal, a gente precisa escapar aí então, hein Vamos fugir Essa segunda-feira começando a semana Graças a Deus mais uma semana, né pessoal E então, hoje estamos aí com mais uma gameplay Vamos ver se a gente chega aqui no outra ventilação, né É a outra ventilação E agora a gente tem que vir É aqui Aê, muito bem E tem ventilador E os ventiladores, todos os pessoal aí já sabem, né Que eles vão impulsionando a gente, né A gente vem ali no ventilador E ele começa com aquele vento impulsionar a gente para cima Olha só Esse ventilador aqui, ele impulsiona a gente para cima Mas o problema daqui não é o ventilador O problema daqui é o laser O laser, galera É muito laser, né Mas a gente conseguiu passar Então tá bom Agora aqui Tem outro laser E esse laser aqui não fica no ar Fica no chão, né A gente conseguiu passar por esse laser também E agora, pessoal Fazendo aquele parkour em cima do bloco Parkour em cima do bloco Aqui É muito fácil, né É bem easy Aí, ó A gente já conseguiu passar E agora vamos aqui, ó Puxa aqui para ativar plataformas Ok Vamos aqui Ativar o botão E E ativamos aí, ó As plataformas ao puxar a alavanca Ok Agora vamos então fazendo aquele parkour Em cima da plataforma aí, pessoal Sem cair no espinhos Ok A gente já conseguiu E agora, pessoal Aqui tem algum quadro Olha só Bacon hair e a bacon hair E aqui um fazendeiro É um fazendeiro bacon Ixi Ele tá vindo atrás de mim Mas eu consegui escapar a tempo Muito bem, hein Pão, pessoal Agora aqui diz Encontre a chave Ok A chave está aqui Já encontrei a chave E a gente já abriu aí, né, pessoal Pão, agora Pegaram uma escada E colocaram aqui Para subir na ventilação, né Ok Vamos subir aqui Aí Muito bem Pão, pessoal Já passamos esse estágio aqui E agora, pessoal Estamos aí No outro estágio Vamos ver o que tem aqui Nossa Abriu o chão Você viu É uma armadilha Armadilha, galera Eu acabei caindo aqui embaixo Agora, pessoal Vamos entrar no canhão Vá Em canhão Aí, ó Aí o canhão Arremessou a gente Nesse lugar aqui E a gente está tudo minúsculo Ficamos pequeno E agora Tem vários brinquedos Aí, galera Que estão tudo grandes Olha só o tamanho do brinquedo E, ó Que São brinquedos Tudo pequeno, né, pessoal É a gente Que ficou minúsculo, né Então, pessoal Vamos passando por aqui Ó Tem um brinquedinho Bem aqui A gente vai passando pelo brinquedo E agora a gente vai pegar a tirolesa Aí, ó Pegamos a tirolesa aqui E essa tirolesa é muito bom, hein Olha só que legal A gente vai passando pela tirolesa Para chegar ao outro lado ali Em segurança Aí Muito bem A gente já conseguiu passar E, bom, pessoal Comenta no vídeo Sobre o que vocês estão achando Dessa gameplay Nessa segunda-feira, pessoal Aí Vamos lá Vamos ter que ativar aqui, galera Esse aqui é secreto, ó Você mexe no livro Ó É o livro Que abre aqui, galera Olha só É isso aí, pessoal Eu já sabia disso aqui, né Eu já sabia E eu acho que todos Que acompanharam o vídeo já Desse game aqui Já sabia também Que isso aqui É o lugar que leva a gente Para o lugar secreto, né Então, vamos lá A gente precisa vir até aqui, pessoal E agora A gente vai precisar de chave, né A gente precisa procurar As chaves aqui Ó Tem uma chave aqui, né Uma chave aqui A outra chave está bem aqui também Em cima do barril E agora falta mais uma, né A última chave Ela está nesse outro lado aqui, pessoal Aí, beleza A gente já pegou aqui as chaves E agora vamos abrir aqui então, né Ó Tá abrindo Aí, muito bem Bom, pessoal Agora a gente tem que passar Pelo local onde tem lava E onde tem lava É quente, né, pessoal É quente Muito quente Então a gente tem que passar Sem encostar na lava Porque eu não quero me queimar Então vamos passando com cuidado Aí, beleza Conseguimos Bom, pessoal Agora é a parte que haverá mais uma vez Perseguição Ele vai me perseguir Mas eu vou fugir Olha só Aí, vamos escapar Escapar do ladrão de brincados Ele está vindo atrás de mim Aí, pessoal Não se preocupe Eu vou escapar Ele não vai me pegar Eu estou tranquilo Ok, pessoal Beleza Agora a gente precisa então Pegar uma bebida energética Que vai ajudar a gente A gente ir mais rápido, né É um suco de velocidade Olha só Ok, vamos lá Bebemos um suco de velocidade E agora Depois de beber o suco de velocidade A gente fica com velocidade, né Olha só E a gente já escapou dele Ainda bem que a gente conseguiu fugir Com sucesso Aí Agora já estamos vindo aqui E agora temos que fazer parkour Novamente Vamos aqui Por aquele parkour Que é um parkour Acho que é um parkour Bem clássico, né É só a gente fazer no parkour Em cima aqui, ó Nessas bolas Bolinhas de bilhar E aqui Temos que Equilibrar Aqui em cima Para a gente não cair na água, né Porque como eu já disse Nos vídeos anteriores Eu não sei nadar Eu não sei nadar Não tem como eu nadar aqui Porque eu não aprendi a nadar, né, pessoal Então Aí é complicado, né Então vamos lá Agora a gente vai aqui Num escorregador, hein Esse aqui é muito Muito igual Um escorregador, né Só que é muito grande, olha Ele está aqui Num escorregador aqui Muito legal Olha só A gente está vindo Até chegar ali na frente, pessoal Aí Conseguimos Já estamos aqui Olha só Vamos parar aqui Numa água Tem uma água aqui E olha só O que que tem aqui Tem pato de borracha Tem uns pato de borracha Um barquinho Né Tudo do brinquedo Aqui, uns pato de borracha O barquinho E ali está escrito Base secreta Não entre Diz que é pra gente não entrar Só que é o único lugar Que a gente pode entrar, né, pessoal A gente vai entrar por aqui A gente vai entrar É secreto Então é secreto, né, galera Diz que é secreto Então a gente tem que entrar por aqui mesmo Um secreto, ó Ó, toma cuidado com esses soldados Esse aqui são os soldados de brinquedo Só que eles atiram de verdade E não de brinquedo, galera Eles atiram de verdade Então a gente tem que tomar cuidado, né Não é tiro de brinquedo É tiro de verdade Toma muito cuidado, ó Passamos Muito bem Agora passar por isso aqui As balinhas É balinha, né É aí Agora a gente vai andando aqui Outros brinquedinhos aqui na frente Ó, isso aqui é um trenzinho, né Um trenzinho de brinquedo E, pessoal A gente conseguiu Agora a gente precisa sair aqui, galera É o momento A saída Hum, então A gente vai escapar É isso mesmo A gente vai escapar E, bom Eu queria mais uma vez Dizer muito obrigado Todas as amigas e amigos Que acompanham o vídeo de hoje Obrigado também A todos aqueles Que estão acompanhando o vídeo no canal E são novos aí no YouTube Que estão acompanhando agora O nosso canal Sejam todos muito bem-vindos Pessoal que ainda é novo aqui no canal E ainda não conhecia Eu peço humildemente A todos aqueles Que estão conhecendo o canal agora Se inscreva aqui no nosso canal Felipe Matheus Gamer E, pessoal Eu peço pra todas as amigas e amigos também Que acompanham o nosso canal Há muito tempo Compartilhem o nosso canal Pra poder espalhar Pro pessoal que ainda não conhece Bom, pessoal Vamos ficando por aqui Deus abençoe todos vocês E até a próxima Se Deus quiser Tchau, pessoal